Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Três homens foram presos e um adolescente apreendido na noite dessa terça-feira. Eles roubaram o carro e faziam motorista refém. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, tudo aconteceu por volta das 8 da noite. De acordo com a PM, dois técnicos de uma operadora de telefonia chegavam a uma casa para prestar serviço no Parque São Pedro, quando foram abordados por cinco infratores, entre eles o menor de idade. Os assaltantes roubaram o carro da dupla e sequestraram as vítimas. Um motociclista que passava pelo local testemunhou a ação criminosa. Um homem então acionou uma equipe da polícia militar que fazia o patrulhamento de rotina na área. Durante as buscas nas proximidades, a PM localizou o carro e iniciou pela Torpato Tapajós uma perseguição. No momento da fuga, o veículo em que o grupo estava perdeu o controle e colidiu em um poste de alta tensão que caiu em cima do carro aqui na Avenida Tarumã. Os suspeitos tentaram correr para dentro de uma área de mata e trocaram tiros com a polícia. Quatro suspeitos foram capturados, enquanto um conseguiu fugir. Com o grupo, a polícia apreendeu duas armas de fogo, sendo uma calibre .33 e outra .22. As vítimas do sequestro passam bem. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado na perna. Ele foi encaminhado ao SPA Juventina Dias, na Compensa Zona Oeste, onde recebeu os primeiros socorros. A quadrilha foi levada para o 19º DIP. Os três maiores de idade devem seguir para audiência de custódia no fórum Enoque Reis. E o adolescente será levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. Polícia Militar de Lábia prende um dos líderes do tráfico na cidade. E na capital, policiais militares da ROCAM prendem mulher acusada de tráfico na Zona Norte. Veja no nosso resumo de polícia. Policiais militares da ROCAM prenderam Rafaela da Silva, de 27 anos, no Parque São Pedro, na Zona Norte. Com ela, foram encontrados dois quilos de maconha do tipo skunk e uma pequena quantidade de ox. Para a polícia, a suspeita informou que fazia entrega na Zona Oeste da capital. Rafaela foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada. Ainda na Zona Norte, no Riacho Doce, Ronaldo Corrêa de Araújo, de 23 anos, foi preso com um quilo de droga depois de uma denúncia anônima. Ele foi levado ao 6º DIP, onde foi autuado. Em Lábia, no interior do estado, policiais militares da 4ª Companhia Independente prenderam quatro homens. Entre eles, o líder do tráfico na região, Natal Balbino da Silva, durante a Operação Cobra. Além de Natal, foram presos Antônio Augusto da Rocha, José Lacerda da Silva e um quarto homem que não teve a foto divulgada, conhecido como Gordo. Com os suspeitos, foram encontrados 3 quilos e 100 gramas de ox. Eles foram levados à delegacia do município, onde foram autuados e ficarão à disposição da Justiça. O corpo do taxista, que estava desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado ontem em um ramal, no quilômetro 13 da rodovia Manuel Urbano. Dois suspeitos pelo crime também foram presos. Os irmãos Andresos Jackson, de 20 anos, e André Souza, de 18, confessaram o crime. Sem arrependimentos, disseram que mataram porque estavam precisando de dinheiro. Mas uma denúncia anônima foi suficiente para a polícia chegar até eles. Foi através de informação. Nós tivemos uma informação anônima, por volta das sete da manhã, de que os suspeitos estariam lá na comunidade Cacau Pereira. A gente deslocou uma equipe de policial para o local para fazer as buscas. O carro e o corpo do taxista foram encontrados em locais diferentes da M070. O taxista João Lima da Silva, de 67 anos, estava desaparecido desde a tarde da última segunda-feira. Ele também era ex-vereador no município de Iranduba. A polícia procura por outro suspeito, Aladim Guedes, de 19 anos, que ajudou a esfaquear a vítima. Com os irmãos, os policiais recuperaram pouco mais de R$ 100 dos R$ 1.700 levados pelo trio, documentos do taxista e o celular da vítima. Bom, eles vão responder por latrocínio, de forma cruel, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. A população de Iranduba está revoltada e ontem os taxistas fizeram um protesto. Eles chegaram a bloquear a entrada do município. Faz três anos que Manaus teve um dos acidentes mais violentos da história. Foi entre um micro-ônibus e uma caçamba. 16 pessoas morreram. Ontem foi celebrado um culto ecumênico em homenagem às vítimas. No culto, emoção e fé. Familiares e amigos das 16 vítimas do acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus, no dia 28 de março de 2014, prestaram homenagens. As lágrimas de Dona Maria são pela saudade do neto Lincoln Oliveira, que foi criado por ela. O jovem de 21 anos voltava para casa quando aconteceu o acidente. Feito o serviço, ia para casa e não voltou mais. Mas Deus, eu choro a saudade. Muita. Não tem esse dia, filha, que eu não choro a saudade do meu amor Lincoln. Mas Deus sabe o que faz. A família de Larissa é do Rio de Janeiro. Os pais dela, João e Clarice Pires, passavam férias em Manaus. Iriam retornar ao Rio no dia após o acidente, que mudou a vida dela. Entrei em depressão, ainda estou em tratamento, meu cabelo caiu, engordei, estou com espinha. Tentando refazer a minha vida. É uma luta diária muito difícil, muito difícil. Graças a Deus eu tenho dois irmãos. Tenho meu marido, que me ajuda muito. Na época eu não era casada, mas... Ele é meu amigo há muitos anos. E foi a pessoa que ficou do meu lado, que não saiu do meu lado e que me ajuda muito. Só nos três primeiros meses desse ano, o trânsito fez 52 vítimas fatais em Manaus. E essa violência no trânsito jamais será esquecida também pela dona Francineide, que em 28 de março de 2014 perdeu três pessoas muito queridas. Todo dia 28 de março é só tristeza. E no meu caso, eu perdi a minha filha, o meu neto e mais a amiga da minha filha, que era a madrinha do neném. Os três tinham saído, foram para o centro e na volta. Então foi três perdas. Os tradicionais ovos de Páscoa já chegaram ao comércio da capital, mas preços têm afastado os consumidores. Muita gente procura outras alternativas para não deixar a Páscoa das crianças passarem branco. Os supermercados já estão recheados de ovos de Páscoa de todos os tamanhos, sabores e preços. Alguns chegam a custar 60 reais. Por isso, os consumidores olham, olham, mas poucos levam. Eles reclamam do doce com preço salgado. Jocicleide diz que este ano não vai dar para comprar os ovos de chocolate para as filhas. Está bastante complicado devido a eu estar desempregada, mas vou tentar dar alguma coisa para elas, para não passar em branco. O problema é que a maioria das crianças faz questão de ganhar um ovo de chocolate na Páscoa. Você quer ganhar um ovo de Páscoa na Páscoa? Quero. Qual o ovo de Páscoa? Aquele. Róssil. O rosa? É. E se não tiver ovo de Páscoa? É, ela nem responde porque, é claro, quer ganhar um ovo de Páscoa. E os empresários querem vender, porque no ano passado eles já amargaram a baixa na venda dos ovos. É, e os altos preços dos ovos de chocolate fez com que eles fossem diretamente atingidos pela crise. Os comerciantes não estão otimistas. E nos supermercados, o estoque foi até reduzido. Diminuiu muito também a variedade de produtos apresentados. Então você vai sentir que no ano passado e o retrasado, a gente tinha uma variedade bem maior de produtos, né? Então esse ano a gente está com uma variedade menor e com uma quantidade menor também. Então é bom comprar com antecedência. E nesse momento de crise, o mercado aposta e muito nas crianças. Os ovos com chocolate e brinquedos são, sem dúvida, os mais desejados. O problema é que eles são mais caros também, custam em média 50 reais. Mas os pequenos não abrem mão. O que você quer ganhar na Páscoa? Um ovo de chocolate branco. Com ou sem brinquedo? Com brinquedo. E se não tiver brinquedo? E se não tiver ovo? Não, é, vai ser... Pra mim não vai ser tão assim divertido. Pra muita gente, a saída pra não deixar a Páscoa das crianças passarem branco é comprar as barras de chocolate, que são saborosas e bem mais em conta. A Evelyn, de 9 anos, diz que tudo bem. Ela aceita uma barrinha. Se não ganhar alvo de Páscoa? Fica chato. E uma barrinha de chocolate serve? Serve. E vamos ao esporte. Pensando na liderança isolada do Brasileirão, o time feminino de Iranduba recebe hoje, no Estádio da Colina, a equipe do Grêmio de Porto Alegre. Nessa terça-feira, o Hulk treinou e fez um treino tático. Esse rosto é novo por aqui. E Gláucia já mostrou que tem futebol. No último jogo, fez três gols. Estava vindo de dois jogos sem fazer gol, porque atacante vive de gol, né? Então, com a ajuda delas, das minhas parceiras, eu consegui marcar três gols lá em São Paulo e ajudar o time a trazer com a vitória. E olha que ela estava sem jogar há mais de um ano, por causa de uma operação no joelho. Mas a qualidade técnica da atleta conquistou o diretor do Iranduba. Quando a Gláucia surgiu na Seleção Sub-17, em 2010, no Mundial em Trindade e Tobago, diziam que ela seria a Nova Cristiane, né? Que é simplesmente uma das maiores artilheiras da Seleção Brasileira e a maior artilheira de todas as Olimpíadas, né? E ela é uma atleta muito promissora. Ela jogou fora do país, ela passou por todas as seleções de base, né? Foi campeã sul-americana, não ganhou o Mundial por pouco. O último time dela foi o São José, do interior de São Paulo. Além da centroavante, outras 10 jogadoras foram contratadas. São 34 no elenco. O Iranduba vem bem no Brasileirão. Na primeira partida, venceu por 2x0 o Kinderman de Santa Catarina. Depois, fez 2x1 no São Francisco. E agora, vem de uma vitória por 6x2 contra o Aldaxi. Resultados de respeito. Antes de enfrentarem o Iranduba, vão estudar bastante o nosso time. A gente conseguiu levar o nome do clube ano passado, já passar a ser respeitado. Mas eu acredito que esse ano está sendo o ponto mais forte da nossa equipe. A equipe tem chamado a atenção não só pelas 3 vitórias. Mas é porque até aqui na competição, fez 10 gols e pegou apenas um. O trabalho agora é frear a euforia e focar no que realmente importa. O gol adversário. A competição é longa e só está no início. De olho no jogo contra o Grêmio, logo mais no estádio da Colina, as meninas treinaram a parte física e técnica na tarde de ontem. Temos um jogo difícil contra a equipe do Grêmio, apesar de ser uma equipe considerada jovem no futebol feminino, né? Digamos que iniciantes no futebol feminino. Mas acredito que são jogadoras com qualidade, com potencial. O Iranduba está no grupo A1. É o segundo colocado, com 9 pontos. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã.